Fala galerinha do YouTube, Ladies Farda aí! Lorde Sparda! Olha a Biel! Olha a Biel! Que? Ladies Farda aí! Ah, mas é suga munga mesmo, viu mano? Não entendi! Lorde Sparda! Você falou que achava engraçado do jeito que o Lorde falava. Ô Biel, você tá mungão, hein? Ah, não, é que eu tava pensando no negócio aqui. O que que você tá pensando? Eu tô com fome! Aqui, ó! No jogo! Aí cá, ó! A gente levou dois vídeos pra fazer isso aqui, ó! Caraca! Eu assisti dois vídeos interessantíssimos! Nossa! Muito milho! Tem um milhão aí de milho! Um milhão, ó! Um milhão de milho! Dois milhões! E tem essa salada aqui também, olha, olha, olha! Caraca, velho! O nome do negócio é Korn! E enche muito, viu? Aqui ninguém precisa de muita coisa não, viu? Até pra jogar fora! Ixi, verdade! Que? Dá muito! É, pega! A Mi já começou a cozinha dela, viu? Tá cheia aqui também! Fazer, fazer! Né? Mas, galera, o Biel tá aqui hoje com a gente, né? Ai, caraca! Que isso! Nossa! Eu cliquei na... Eu cliquei na planta e na hora que eu cliquei na planta eu fui... Brum! Teleportado! Eu falei, meu Deus! O que que está acontecendo aqui? Eu vou ser quicado por fly porque eu não tenho OP nesse servidor! Aaaaah! Foi embora! Foi lançado para toda a natureza da galáxia! E agora? Não existe mais ser quicado pelo fly não, Biel! Tem não? Tem anti-hack senão? Tem não, Biel! Não é anti-hack! Não é anti-hack! É anti-hack! É do nome novo! Aqui o servidor entende que você está voando normal com o Lorde! Aqui é nóis que voa, Bruxão! Aqui é nóis! Aqui é nóis! Aqui é nóis! Nós é legal! Bom, então vou começar mostrando aqui para o pessoal a cumbuca do Lorde! Olha o que que deu! Fizemos uma cumbuca e olha o que que deu! Cumbuca para tomar sorvete, né? Agora eu tenho uma asinha, eu posso voar! Só que, inclusive, eu fiz uma picareta aqui, Lorde, porque... Deixa eu descer assim que é mais rápido, né? A gente precisa de uma graminha verde para botar em cima, Lorde! E essa picareta aqui tem toque de seda! Deixa eu só botar algumas lá para... Eu boto no... no Bubbles! Ah! Que? Eu tenho asas! Oi? Olha, eu tô com... Peraí, gente! Eu tô com uma asa sem ter asa! Como assim? Vai, é e aperta ali no Bubbles! Ah, pessoal! E o meu portal, eu acho que ele tá meio doido, viu? Porque quando eu boto o portal, tá saindo um bolo na frente, com uma vela! Vocês veem, gente? Eu vejo! Especial de aniversário! Quer ver? Não! Eu vou botar o azul aqui de novo, ah! Especial! Olha aí, sangue! Dá para comer? Não dá! Não dá! Não dá para comer! Olha! Chega na cumbuca, né? Chega! Calma que eu já vou mostrar! Deixa eu só botar essa graminha aqui! Que é preciso ela se espalhar para ficar mais bonitinha aqui! Caraca! Que da hora esse bolo, né? Tipo, parece que o Portal Gun tá fazendo aniversário! Né? Será? Será? Pode ser! Pode ser uma versão especial de aniversário? Ah! Não sei! Ou uma data comemorativa? Eu não sei! Bom, galera! O bonsai ficou pronto até aqui! Nessa parte! Mas ainda tem muito mais ainda para fazer! Vem cá, gente! Me segue aqui! Ó! Isso aqui tá melhor que um castelo, hein! Não! Mas vai ficar muito bonito! Mas não tá pronto ainda não! Pode destruir dessa vez! Não! Dessa vez não vai precisar destruir, não! É! Aí aqui ó! A gente vai começar a colocar algumas armaduras! Aqui eu já botei as pernas cabeludas que eu achei! E a cara feia! A roupa do Homem Elástico! E... Eu tô no... O que? Eu tô no... No Liga dos Gerais! Cadê o... Cadê o... O Homem Aranha? O Batman? Cadê? Olha, Lorde! Eu peguei mais algumas aqui! Ó! O do Tocha Humana! Peguei a bota! Caraca! Vou jogando aqui, tá? Você tava vendo no pacotinho? Esse aqui... Esse aqui... Esse aqui... Esse aqui... Assim... É no pacotinho! Aí eu vou mostrar pra vocês onde é que a gente vai pegar um monte desse pacotinho, viu? Eu nem contei pra vocês, viu? Aqui o pauzinho de baixo... Olha! Da Arlequina! Ó! Tem que guardar! Vamos guardar! Vai guardando! Esse aqui é de quem? Esse... Esse... Esse daí é do... Dário Dave, né? Que da hora! Que da hora! A gente vai ter que fazer depois de uma... Rafael! Vem! Ah! Tem que fazer o Rafael! Toma! E a calça da mulher gato! Então vai ter que ir colocando nas armaduras! Cadê? Botaram já? Ah! Esse aqui é do... Do... Do cara do quarteto, né? Aham! É o Coisa! É o Coisa! É o Coisa! É o Coisa! Tem dois iguais! Esqueci o nome dele, droga! É o Coisa! É o Coisa! É o Coisa, menina! É o Coisa! É o Coisa! É o Coisa! É o Coisa! Ah! Tá! Eu tô... Nossa! A gente fala no Coisa! A pessoa pensa que a gente tá falando no... Tipo, eu tento falar Coisa como se fosse Coisa, entendeu? Mas não é Coisa! É o Coisa no nome dele é Coisa! Esse Lord caiu! Tá coisado! Por que você caiu, Lorde? Sim! Eu não sei! Eu travei... Pula! Uh! É mais rápido assim! Mas espera o Lorde que eu vou mostrar pra vocês! Onde a gente vai pegar bastante dessa roupinha! Eu queria da Super... Do Super Homem, né? Super Gal! Que eu acabo mudando a textura e faço da Super Gal! E você, Biel? Vai ser quem? Eu... Eu... Eu gosto muito... Daquele Super Herói... Hum... Que... Mata todo mundo! Que... Tem que ser forte, né? Tem nome? Então... Se tem nome... Qual é o mais forte? Eu sei lá! Depende! Tem o Thor! Tem o Wolverine! Tem... Todos tem suas fraquezas! Vocês lembram que o Wolverine era o mais forte de todos? Lembro! Daquela série lá do Liga do Geraldo! Aquele Wolverine, ele era mito! Tá! Mas vocês tem que pensar que a gente vai pro... Ores Pau! De herói! A gente vai enfrentar os bichos lá como heróis! E aí? Eu não sou avô não! Nem pai! Nem nada! Mas eu vou de Wolverine! Pronto! Lorde, vem cá! Me segue aqui vocês! Depois das... Das oveias! Piadinha! Acho incrível! Eu fiz um negócio meio improvisado, mas tá muito bom pra pegar essas armaduras! Depois a gente vai fazer um... Eu já sei que o Lorde vai fazer alguma coisa mais... Incrementada, viu? Chega cá! Espera um pouquinho! Ó! É mais fácil ir no jornaleiro! Como assim? E copar o pacotinho! Deixa eu subir aqui que é mais rápido! Pronto! Como se fosse algo! Abaixa o volume porque aqui é muito alto! Abaixar aí um pouquinho! Senão todo mundo vai ficar surdo! E é só esperar! Espera um tempinho! Eles vão morrendo! E a gente chega ali e só cata tudo! Aí eu boto aqui no baú! Olha aqui! Gente! Desce aí! Você tá matando, é? Tô ajudando pra dar um passo! Tô ajudando pra dar um passo! Tô ajudando pra dar um passo! Morreu! Nossa! O bicho é forte! É tomante! Olha! Você entrava muito! Aqui, olha! A namorada tava... Uai! Tá perdendo o item! É que a Mi perdeu tudo ali, é? Perdo! Ah, não é? Eu achei não! Ou tá perdendo? Eu não morri? Ah! Morreu não, foi? Não! Foi o bicho que morreu! Eu perdi tudo? Perdi não! Perdeu não? É impressão minha! Caraca! Ah! Acho que a namoradinha morreu! Ah! Foi isso mesmo! Tô ajudando a matar! Mas não precisa não! É só de vez em quando dar uma subidinha aqui e pegar! Dá pra pegar muita coisa! Caraca! Mas é difícil de pegar item! É! Porque esse negócio da Mantis, gente, muito rápido! Dropa muito! Essa Mantis, claro! Já peguei bastante! Tá dropando um pacotinho de armadura? Sim! Muito! Ah! É verdade! Tô vendo! E sem contar que é armadura infinita de urânio naquele negócio lá! Aham! Nossa! A gente inventaram demais, né? Por causa da... Muito! Ah! A leite tá com inventário de boa! Como assim? A leite tá com inventário de boa! É... Com inventário apropriado pra pegar só os itens que a gente quer! Sim! Os pacotinhos! Os pacotinhos de cada cor! Ah! Peguei mais um! O barulho dela parece... Parece tesouro, né? Né? Eles abaixaram o volume, né? Aham! Aí, peguei do pacote preto também! Agora posso pegar todos os pacotes! Eu acho! Ai bicho, sai! Se ficar aqui nesse gatinho ele meio que não alcança muito não do lado! Eu quero pegar aquele pacote ali em baixo! Sai capeta! Sai capeta! Morre aí! Ei! Tá bom! Vamos ver o que a gente já pegou! Ah! Não! Não! Olha aqui que bagulho é esse! Caramba, sério! Tio, está morrendo muito! Estou morrendo muito! Vai aí quanto diamante tem! O que que é Black Red? O que que é Black Red? Black Wheels? O que é isso? Black Wheels? É da namoradinha! É de sapatos e sua! Ah! Tá! Foi da tiazinha que morreu! Deixa eu ver o que que eu peguei aqui! Também ela foi pra... Ela foi pra... Ela foi pra... Ela foi pra... Meu! Eu peguei mais de pé aqui de... De diamante! Vou jogar fora pra ver! Quem que tá jogando lixo aqui? Olha! Ela joga mulher gato! Não sei não! Joguei ali! Ah! Vou abrir pacotinho! Olha! Peguei pro seu zoom! Não sei não! Agora eu peguei o do... Gavião Marqueiro! De novo com o Gavião Marqueiro! Quanta bagunça! Peguei... Deixa eu te dar dano! Deixa eu te dar dano! Ô rapaz! Você tá me batendo! Ai! Gabião! Ai! Vai lá pra cima! Vai lá pra cima! Não mata não! Que foi? Tá voa! Tá voa! Tá voa! Tá! Vamos lá passar lá! Cheguei! Peraí aqui! O do toche! O do toche tá quase pronto! O do toche, gente! Foi sua cabeça! Ah! Vamos ver se alguém pegou! Toche! Esse saquinho... Esse saquinho preto é o povo do mal, é? Não sei! Eu vou clicar tudo, né? Que caiu no chão! Eu peguei... Ah! Esse aqui já sei que é da rolequina! A rolequina! Caramba! Pegar muito do cara verdinho! Tem uma loja! Tu que conhece melhor! Vai jogando aí, tá? Arlequina! Arlequina dourada! Do homem de borracha tem bastante! Caramba! Peraí! Eita! Coisou! 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 Tira não! Que tirou sim da sua cabeça? Olha a sua cabeça! Tirei não! Ele usando o capacete da Arlequina, ele falou! Tirei não! Ih, rapaz! Eu só sabia que o Biel quer ser, viu? Não sei de nada! Eu quero ser o... Who tirou as fotos aqui? Caramba! Volta a sua cabeça? Não! Eu quero ser o Wolverine! Aí de vez eu vou botar mais coisa, Leide. Demais, Leide. Esse cara aqui é o quê? É a cabeça dele? Esse azulzinho? Bota o Tocha. Isso aqui, ó. É desse tipo? Não, não! Como não? Tá, vou abrir os outros aqui, ó. Tá droppando. Olha, tem que ser até o noturno e o corinho ali. Caralho, mas esse verde aqui dá muito. Olha aí, a gente precisa demais, Leide. Mais o quê? Esse baú dá menos, meu. Porque ele tá precisando de coisa pra botar. Tá, deixa eu fazer um baú aqui. Entende, tudo lá embaixo. Caraca, peguei a roupa do Tunic. Do Tunic. Peguei a roupa do Joker. Mano, Tunic é roupa, ó. Eu sei. Peguei a roupa da roupa, tá ligado? Peguei a roupa da Tunic. Nossa, esse super-herói é muito incrível, o Tunic. Pronto, botei aí, ó. Olha. Olha, é completo! De quem? Esse aqui, esse aqui. Se alguém tiver a bota do Flash, por favor. Bota do Flash? Bota do Flash? Flash. Flash. Não. Eu tô com... Acho que foi tudo aí, ó. Tô com o capacete e a peitoral. Isso é o Coringa. Coringa. Isso é a roupa do Coringa. Cara, o Biot, você tinha o que da Arnequina? A capacete e a roupa. A capacete. Meu Deus. Essa sala aqui tá minúscula, porque a gente precisa, viu? Olha só o capacete do Jock. Jock. Jock empô. E cadê? Da Super Gal, não pegou nada. Do Superman? Não, é porque eu acho que ele é muito forte. Aff, vou campeonar lá naquelas montes lá, viu? Ah, é porque lá a gente vai conseguir pegar todos os roupos que quiser. Sim, a gente vai... Ó. Coringa agora só me lembra o Vicente, viu? Na boa. É, não. Eu também. Eu também lembrei dele quando eu vestia. É por causa da série. Pra mim, não. Bom, galera. Mas então é isso aí. Esse episódio vai ficar por aqui. A gente vai voltar pras montes. E vamos completar, né? Eu acho que eu também vou fazer uma outra sala. Essa aqui eu pensei que ia dar, mas é minúscula. Se você quiser que ia dar essa sardinha aqui... É, sei lá. Eu tinha esquecido quantos heróis tinham. São muitos. Aí eu acho que por enquanto... Herói pra caramba. Eu vou fazer lá embaixo mesmo um... Uma sala. Sabia? É, pode ser. Por causa que a Kombuca tem mais espação embaixo, né? A Kombuca? É, a gente podia fazer dentro da Kombuca. Ah, tem mais espação lá. Boa, Biel. Eu ia fazer lá dentro da casinha, mas a gente faz aqui embaixo, né? Sim, sim. A gente faz aqui. Uma portinha. Deve ser cheio de mob aqui dentro. E fica a Kombuca dos heróis. Olha só. Boa. Heroes Kombuca. Pingo. Aí a gente faz aqui uma decoração bem bonita e faz a sala dos... Dos heróis. Meu, não é possível isso aqui, sério. Tá dizendo. E aí o episódio... O próximo episódio se chamará qual o nome, Leide? De a Kombuca dos heróis. É, a escolha dos heróis. Tem um completo só. Tem um completo. Tem um? Heroes Kombuca. Não tem o do avião completo, não? É uma do que... Bem conhecida. Joke. De vocês. Como é que eu vou vestir? Não, não. Já tem sido. Não, não. Do Joke não. Eu só tô segurando a roupa. Isso não significa nada. E aí, Lodge? É, deixa eu ver. Ah, tem outro, Lodge, também. Tem. Vamos lá. Olha quem tem, ó. Ah, tá. Completou do Homem Elástico. Então já podemos ter um Homem Elástico nessa grupo. Nessa grupo. Olha quem voltou. Esse daqui é Paulo. Olha quem voltou. Olha quem voltou. Quem, gente? Estava até com saudade de ver, viu? Caraca, combina muito com a Asa. Que isso, gente? Que isso? É, perfeito. Que isso, viu? Eu tô com a minha espada. Eu quero a minha espada. Cara, o noturno? É, o noturno. Olha a Asa. Olha o labinho dele. Olha o meu labinho. Caraca, olhei. Tipo idêntico. Eu, 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 eu. Não, você vai ficar sendo noturno. Nem venha. Você vai ficar sendo noturno. Eu tô impressionado. Eu, 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 eu tenho os poderes, peraí. Como é que são os poderes agora? Eu tenho que olhar os comandos. Eu tenho que olhar os comandos. É, G, R, F. Mas no meu era, né? Não sei o seu. Ah, no meu era F. Mas o F tava sendo usado. Então você muda. Tá aí. Mas o F é o Pum do Furniture? Não, velho. O F é o Dragon, é do Dragon Control ali. Ah, eu tirei, eu deixei o F como Pum. O quê? Sim, F e R. O que que o R é, meu Deus? Mas ficou muito linda essa asinha, viu? É isso. Foi encaixadinho. Perfeito, perfeito. Bom, galera, mas então é isso aí. Valeu, valeu. Não esquece de deixar aquele like. Até a próxima. E fui. Tchau, tchau.